Oi, cabelinha! Eu sou a Marcio. Um vídeo de hoje é Tanto com massinha! Meu namorado e curido foi o Lucas! Eu vou começar com o pomer. Eu vou usar com a azul. Eu vou usar com a azul. E 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 a azul. Agora eu vou dar camiseta e eu vou usar esse outro azul. A foca de amarela. O caneta faz assim. Agora eu vou usar a cor da copeta. A abrindo outra ponta também. Agora eu vou pintar a foca de amarela. Eu vou pintar a foca de amarela. A foca de amarela. A foca de amarela. Agora eu vou pintar a amarela e a língua. A menina é pequenininha. Olha a linda da pele. A lindinha da ponta. A menina é maior. É só um pouquinho que tá bem. Agora eu vou dar pedra. É só um pouco. A menina é maior. A menina é maior. A menina é maior. A menina é maior. E o meu canal ficou desse jeito. E aí, amiguinhos, gostaram? Esse foi o vídeo de hoje. Beijo, brisinho. Salve, salve. Até o próximo vídeo.